Olha, em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma segunda carga de cocaína avaliada em mais de 4 milhões de reais. Essa apreensão foi lá em Água Clara. É prejuízo para os traficantes. O Alfredo Neto tem os destaques. Põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Polícia Rodoviária Federal apreendeu outra carga de cocaína milionária em menos de 24 horas. Na noite de terça-feira, uma carga de 42 quilos de cocaína haviam sido presos, apreendidos com um motorista em um veículo Volkswagen Gol na BR-262 em Água Clara. Enquanto uma equipe da PRF fazia o registro dessa ocorrência na Polícia Federal aqui em Traslagoas, outra equipe da PRF, horas depois, conseguiu apreender 38 quilos de cocaína que estavam em um veículo Peugeot 206. O motorista do carro tentou fugir da abordagem dos policiais, foi perseguido. Dentro do carro, os policiais encontraram 38 quilos de cocaína escondidos em alçoalhos e também na porta do veículo. O motorista, para os policiais, teria tentado dizer que saiu de Curumbá e iria para o estado de São Paulo. Depois de uma conversa mais acirrada, os policiais acabaram descobrindo que o homem teria pego o carro, já preparado com a droga na capital sul-mato-grossense, Campo Grande, e que levaria o entorpecente para o estado de São Paulo e que receberia 20 mil reais pelo trabalho de mula, de levar essa droga até o estado paulista. A PRF levou o entorpecente também para a Polícia Federal, que já abriu inquérito para tentar investigar o caso e descobrir se há uma relação entre essas duas apreensões e qual quadrilha estaria comprando essa grande quantidade de drogas. Duas apreensões, que cada carga estava avaliada em mais de 4 milhões e meio, aproximadamente 10 milhões de reais em drogas apreendidos em menos de 24 horas pela PRF na BR-262.